Música Bem vindo a mais um Rosalindica, nossa vida em rede E hoje eu vou indicar um aplicativo que por enquanto ele está funcionando de verdade na cidade de São Paulo Mas vale a pena você conhecer porque tem outros similares além desse Que é um aplicativo para você encontrar um táxi Chama 99 Taxis, ele é um aplicativo muito, mas muito interessante Por quê? Ele funciona com geolocalização Então você está em algum lugar, é meia noite, você precisa de um táxi Aí você não vai sair andando para qualquer lado, você não sabe para que lado que tem ponto de táxi Se ali passa táxi Aí você vai pegar, abrir seu aplicativo que é gratuito Você vai mostrar para ele onde você está, ele encontra você que é onde está o seu celular Ele vai localizar o taxista mais próximo de onde você está E o taxista entra em contato com você Você faz um cadastro muito rápido Eu não estava cadastrado, eu fiz outro dia, precisei do serviço Você bota o seu cadastro, o seu telefone Olha, não deu o quê? 30 segundos O taxista já estava localizado Mostra no mapa onde ele está pertinho de você Ele liga para você Então você não tem que pôr o seu endereço para ninguém ver Ele liga e fala, ah, você está em tal lugar Aí você fala, o número da minha casa é esse, eu estou aqui Ele diz, meu nome é tal, meu carro é tal, estou chegando Aí ele chega, liga para você, fala, cheguei, estou embaixo do seu prédio, pode descer Então é sensacional Porque é um aplicativo que faz a intermediação entre o lugar onde você está E o taxista que está mais perto daquele lugar E aí você vai falar assim, ah, mas você pode confiar? Claro que você pode confiar Porque o taxista já é moderno, já usa o aplicativo 99 Taxis Ele está ligando do celular dele, você vê o número Ele está vendo o seu, você está vendo o dele Então está tudo bem Ele chega, para, você olha da sua janela E aí você pode descer, pode encontrar o taxista onde você estiver Então isso prova que esses aplicativos vieram para facilitar a vida de todo mundo Eles, assim, são intermediários entre quem busca e quem oferece um serviço Então é muito legal Imagina você está num bar, alguém bebeu, não quer ir de carro, né? Você não pode dirigir se você bebeu nada, nem um golinho de álcool E você acha imediatamente um taxista perto de você Ele já te liga e você resolve Então aplicativos como esse, 99 Taxis, são realmente muito úteis São sensacionais Quem também usa muito é o arroba Luide Ele postou no Twitter que ele usa e gosta também Vai lá e baixa o 99 Taxis